Jornal da Manhã. Sete colinas Atenção emissoras, ao top de cinco segundos, formação de cadeia para propaganda eleitoral gratuita. Começa agora o programa doze da coligação Avança Garanhuns, que é composta pelos partidos PDT, PRP e PSOL, que vai eleger Walter Couto, prefeito de Garanhuns. Walter Couto. Olá, amigas e amigos de Garanhuns. Eu sou Walter Couto, mais conhecido como Walter da CELP. Sou candidato a prefeito de Garanhuns e peço seu voto de confiança para juntos trabalharmos por nossa cidade. Na saúde, na educação, na segurança, trazer novos investimentos para geração de empregos. Dê uma chance a Garanhuns. Vote Walter Couto para prefeito, gestor experiente para fazer mais por Garanhuns. Meu número é doze. Obrigado. No ar, o programa da coligação por Garanhuns e um Brasil decente, formado pelos partidos DEM, Partido Verde e Solidariedade. Claudomira prefeita vinte e cinco. Vamos ouvir a nossa futura prefeita, Claudomira Andrade. Nesse primeiro guia, me coloco à disposição do povo de Garanhuns, almejando ser a primeira prefeita de nossa cidade. Minha origem é humilde, como a maioria da população. Cresci em um bairro simples de nosso município e conheço bem nossa realidade e necessidades. Por isso, estou nessa luta, buscando melhorar a vida de nosso povo. Sonho com o Garanhuns, onde existam oportunidades de emprego, onde a educação seja valorizada, onde a saúde funcione de forma eficaz e para todos e que os nossos jovens não precisem sair de nossa cidade em busca de seus sonhos. Desde já agradeço a todos e vamos juntos, porque Garanhuns precisa dessa mudança. Claudomira, prefeita vinte e cinco. Em dois mil e doze, esse foi o som que embalou a decisão de quase trinta e sete mil pessoas aqui em Garanhuns. É catorze, juntos para mudar, é preciso acreditar, Isaías, é catorze, com a força da nossa gente. Hoje, depois de quatro anos, será que valeu a pena apostar em Isaías? Valeu sim, Isaías transformou Garanhuns e quem diz isso é o povo. Eu voltei em Isaías e estou satisfeita, valeu a pena votar em Isaías e é por isso que eu vou votar de novo nele. Valeu a pena, valeu porque ele calçou todas as cidades, calçou digamos assim, Barra Luiz Pintodinho, certo? Vai votar nele eu, minha família toda e eu vou votar que ele é um prefeito de alta categoria. Está no ar, mais futuro. O programa de Isaías catorze. A certeza de dias ainda melhores para Garanhuns. No programa de hoje você vai conhecer os novos compromissos de Isaías catorze. Pra Garanhuns avançar ainda mais. programa mais futuro. Olá pessoal, eu sou Marco André e quero desde já agradecer a você que nos ouve em casa, no trabalho, no rádio do carro, enfim, onde quer que você esteja, muito obrigado Garanhuns. Nos próximos dias nós teremos encontros diários sempre trazendo histórias e avanços e propostas que certamente engrandecerão ainda mais a nossa Garanhuns, não é Aninha? É isso mesmo, Marco André. Oi pessoal, eu sou Aninha Marques e também quero abraçar a cada um de vocês. Vamos começar bem? Vamos falar em trabalho, trabalho por Garanhuns. E olha que foram muitas ações, muitas conquistas, muitos avanços que Isaías catorze proporcionou ao nosso povo, a nossa gente. É verdade, foram tantas obras, tantos compromissos cumpridos por Isaías catorze que vamos ter um trabalhão pra mostrar todas. Na saúde, na educação, no social, na geração de oportunidades de trabalho. Isaías catorze fez muito por Garanhuns e fiquem ligados, Isaías, o nosso prefeito, o catorze, vai fazer ainda mais. Eu acredito, e você? Meu voto é de Isaías catorze, sabe por quê? É catorze! Que Isaías, ele, no primeiro mandato, nesses quatro anos, ele revolucionou a cidade de Garanhuns e esperamos que nos próximos quatro anos ele realmente faça muito mais do que o que ele já tem feito. Catorze. Time que está ganhando não se mexe e eu acho que Isaías tá fazendo um bom trabalho, tá sendo bem avaliado e vamos dar mais quatro anos para que ele termine a obra que ele se propôs a fazer. Catorze. Isaías catorze já fez muito por Garanhuns, ofereceu uma saúde de qualidade, com médicos nos postos de saúde, exames ofertados e remédios sendo distribuídos regularmente, investiu em educação, vem construindo escolas, calçou ruas, pavimentou bairros inteiros. Agora, Isaías catorze quer fazer ainda mais, ele já mostrou que sabe trabalhar, tem experiência, é competente, já foi testado e aprovado por você. Hoje é o nosso primeiro contato no programa eleitoral e minhas palavras são de agradecimento a você que acreditou que poderíamos fazer tantas obras, tantas ações. Quero continuar sendo prefeito de Garanhuns para fazer o que ainda não foi feito, para levar as ações da prefeitura para aquelas áreas em que ainda não chegamos. Fizemos muito, Garanhuns avançou, mas precisamos seguir avançando, construindo o futuro dessa cidade que tanto amo e que tanto me honra em ser seu prefeito. Estou certo que faremos mais, estou preparado, o município está equilibrado e se fizemos tanto, mesmo encontrando a cidade sucateada, agora com a prefeitura organizada e com dinheiro em caixa, faremos muito mais. Termina agora o programa Mais Futuro, que trouxe as propostas de Isaías catorze, pra Garanhuns seguir avançando. Espaço reservado para coligação vinte e um PCB, que não enviou o material. Civaldo, prefeito vinte e três e professor Tevano Vice. É hora de ter coragem, Garanhuns vai mudar de verdade. Civaldo é esperança, amor a nossa cidade. Oi gente, estamos começando a partir de hoje uma série de programas para debater Garanhuns com propostas de esperança e de uma vida melhor para nossa gente. Eu sou Cássia Amaral e em nossos programas você vai poder participar, opinar, ajudar a construir um governo que pense mais nas pessoas, que pense mais na geração de empregos, na saúde, na educação, nos esportes, na cultura e em tantas outras áreas que fazem parte de uma administração. É assim que pensa Civaldo Albino, nosso candidato a prefeito e o nosso vice, o professor Carlos Tevano. É isso mesmo Cássia, nossa gente merece mais, mais cuidado, mais atenção, mais respeito e com atendimento digno para nossas crianças, mulheres, jovens, adultos e idosos. Eu sou Marcos Cardoso e vamos participar da transformação popular de Garanhuns com Civaldo vinte e três e professor Tevano. Nossa campanha está começando nas ruas, recebendo o carinho das pessoas e quem acredita que Garanhuns pode ser melhor já pode participar. Pois é Marcos, neste sábado no comitê de Civaldo e professor Tevano, o comitê da gente na Avenida Rui Barbosa, no antigo posto centenário, vamos reunir nossa galera, ouvir uma boa música e conversar sobre Garanhuns. É o nosso ponte vinte e três e nossa juventude estará adesivando carros, motos e cobrindo nossa cidade de amarelo. Vamos ouvir agora o nosso futuro prefeito, Civaldo Albino. Ser o prefeito da minha cidade. Amigos e amigas de Garanhuns, a convite dos seis partidos que nos apoiam, a convite do governador Paulo Câmara, do vice-governador Raul Henrique, do ministro Raul Júgma e de tantas outras lideranças que fazem a nossa aliança. Resolvi assumir um grande desafio na minha vida, a de disputar o cargo de prefeito no nosso município e faço porque acredito que a experiência que adquiri ao longo dos últimos dezesseis anos de vida parlamentar nos credenciam a ocupar o cargo máximo da nossa cidade. Me preparei bastante nos últimos anos, conhecendo cada desafio em cada bairro, em cada rua, em cada braço e aperto de mão. Nossa gente está precisando de quem olha pela população de verdade. É por isto que acredito que nós vamos mudar. Fico feliz porque temos um time, ninguém aqui faz nada sozinho. É por isto que quero registrar a minha alegria de compor um projeto com o professor Carlos Tevano, um homem íntegro, cidadão de respeito e que ajudou a formar pessoas de bem através dos esportes. Professor Tevano é um campeão, assim como eu, sabe que a juventude da nossa cidade está esquecida e infelizmente vulneráveis ao mundo das drogas. Mas nós vamos mudar essa realidade. A nossa caminhada se inicia hoje e queremos a participação de cada um de vocês para a construção de um governo nas mãos do povo. Um forte abraço e junte-se a nós. Civaldo é vinte e três. A gente se encontra neste sábado no comitê da Avenida Rui Barbosa. Venha pegar seu adesivo e mostrar que Garanhuns vai cuidar da nossa gente. Tchau, pessoal, e até amanhã. Se desfaz a cadeira e rádio que transmitiu a propaganda eleitoral gratuita.